E após o primeiro dia de muito espetáculo e animação das apresentações no 11º concurso nacional de quadrilhas juninas, idealizada pela Confederação Brasileira de Quadrilhas Juninas e a Federação Piauiense de Quadrilhas Juninas, ontem foi o segundo dia de apresentações dos grupos culturais de todo o Brasil. Ao todo, se apresentaram no concurso 18 quadrilhas juninas, sendo duas do estado piauiense, a Lumiar de Parnaíba e a Lua de Prata do município de Demerval Lobão. As duas noites que marcaram as apresentações do concurso nacional, sempre tiveram a ótima presença do público parnaibano que lotava as arquibancadas montadas na Praça Manduladino. A organização do evento ficou por conta da Prefeitura de Parnaíba em conjunto com o governo do estado e em parceria também com emendas parlamentares que deputados piauienses destinaram o evento. O prefeito Florentino Neto disse que o evento superou todas as expectativas. E na noite de ontem também foi apresentada ao público parnaibano a rainha nacional das quadrilhas juninas. Se apresentaram na Praça Manduladino quadrilhas juninas de vários estados brasileiros, cada uma vestida de coreografias e temas voltados à sua regionalidade. Mas sem dúvida, a quadrilha paraibana Moleca Sem Vergonha foi quem contagiou o público parnaibano, trazendo o tema dos sete pecados capitais. Este quadrilheiro explica a escolha do tema e fala da empolgação do público parnaibano com a apresentação do grupo. Vamos falar de uma forma de unir as pessoas, de unir o amor, como foi apresentado ainda pouco ali naquele arraial maravilhoso. E assim a gente pensou no tempo para quem conhece o nosso casal de noite e a todo momento nós estávamos tentando separar o que acontece com os pecados, quer tentar separar a felicidade, mas que no fim, graças a Deus, o casal fica junto. Nesse caso, o público com a gente foi diferente. Para Moleca Sem Vergonha, estar aqui no nacional é sempre um prazer. Na noite de ontem tivemos 11 apresentações, começando pelo Grupo Cultural de Mato Grosso, Balancê no Cerrado e terminando com a Piauiense Lua de Prata. Após as apresentações, o júri conferiu os votos e anunciaram que a quadrilha paraibana Moleca Sem Vergonha conquistou o 11º concurso de quadrilhas meninas com 537 pontos, vindo após a quadrilha pernambucana Raio de Sol e terceira a Piauiense Lua de Prata. Muito feliz, muito feliz mesmo. Primeiro ano como quadrilheira ganhar esse vídeo maravilhoso. Muito feliz, muito agradecido ao pessoal da quadrilha por essa oportunidade. Muito obrigada para estar aí, meu pessoal. Muito obrigada. Obrigada.